Michel Oliveira Costa tinha 27 anos e uma longa ficha criminal. Ele já praticou cinco homicídios consumados, um homicídio tentado, um tráfico de drogas. Todos os homicídios dele, consumados e tentados, foram na posse, portando uma arma de fogo. E são as coisas que a gente conseguiu levantar e que estão registradas. A gente não sabe quantos e inúmeros outros crimes que este criminoso já praticou anteriormente. Então era um indivíduo de muita periculosidade e era muito conhecido aqui na região por ter assassinado uma criança, uma menina de 7 anos de idade. Ele foi um dos 14 detentos que conseguiu fugir do presídio de Trindade no último domingo. Michel foi morto durante um confronto com policiais da Rotam. O fugitivo estava escondido nesta região, que fica ao lado da penitenciária, onde os presos escaparam. Nós estamos numa região de pastagem, de difícil acesso, onde os policiais acabaram confrontando com esse foragido da justiça. Nós estamos bem perto do presídio de Trindade, que fica ali naquelas luzes, onde os detentos conseguiram fugir. Os policiais da Rotam receberam a informação de que um homem, trajando roupas de presidiário, estaria aqui, escondido nesta mata. Foi quando eles conseguiram chegar neste local e foram recebidos a bala pelo foragido. Não sabemos quanto tempo ele passou aqui, se estava escondido em chacras, mas o fato é que, no momento da tentativa de abordagem, ele estava escondido atrás de um barranco. E no primeiro momento, a nossa equipe não conseguiu visualizá-lo. Foi depois do disparo, do primeiro disparo, que nós conseguimos visualizar e interceptar, neutralizar somente após o primeiro disparo. Os detentos conseguiram deixar o presídio de Trindade, depois que dois servidores facilitaram a fuga. Eles receberiam 10 mil reais por cada preso que fugisse. Para quem que vocês pagam? Para quem que foi feito o pagamento? Quem que fez o pico? O David. O David é um dos que fugiu? E alguns outros foi ele. Que dia que foi feito esse pico? Foi o último salteiro. E que horas que vocês fugiram? Umas três e meia, quatro horas da manhã. Era mais ou menos isso. Como que foi feita a facilitação da fuga? O que foi? 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 A porta da cela, onde todos estavam, foi deixada aberta e os detentos foram até um corredor e escaparam por um buraco. Foram recapturados Wayne de Souza Barbosa, Victor Júnior de Souza e Silva e Rodrigo da Silva Santos, além de Michel, morto no confronto. A polícia destaca que toda a informação é válida para prender o restante dos fugitivos. Enquanto esses dez criminosos não estiverem atrás das grades, a nossa missão não vai terminar. É muito fundamental que a população nos ajude. É dever nosso enquanto agente de segurança, mas é uma responsabilidade conjunta. A sociedade nos ajudando enquanto agente de segurança, a gente potencializa demais o nosso serviço. Essas informações que nos levam a detê-los. Então, como aconteceu aqui hoje, informações de terceiros, da população, faça você que tenha alguma informação de onde esse foragido, esses foragidos possam estar, avise, ligue 190, ligue 193, ligue 191, denuncie, que vai ajudar de maior o nosso trabalho. Então, vamos lá.